Essas caras podem não estar sempre aparecendo na TV por aqui, mas é bom você ir se acostumando e conhecendo esses três jovens que estão prestes a entrar para a história do para-badminton brasileiro, tornando-se os primeiros atletas do país a participarem de uma Paralimpíada. Do trio Leonardo é o nome que está há mais tempo no esporte. O esporte começou ainda criança e sua carreira vem fazendo uma trajetória paralela ao crescimento do esporte por aqui. 19º do ranking mundial na categoria SL3, Léo é um dos nomes que vive a expectativa de conquistar os pontos que o separam até o Japão. A gente sabe que a participação de uma Paralimpíada não é em poucos anos, então a gente já vem desde lá do começo se preparando para esse momento, bem antes de anunciarem que ia participar das Paralimpíadas, a gente já estava com um treinamento duro, com uma periodização bem certinha para quando a gente chegar a esse momento agora, que é o momento de classificatória, a gente estar preparado para participar de tudo, para conseguir ganhar tudo e conseguir colocar o pé nas Paralimpíadas. Se chegar a uma Paralimpíada é o objetivo de dedicação e sonho de todo atleta durante a carreira, imagina o que está vivendo o Breno Johan, também de Santa Catarina, e que com 17 anos pode ser o atleta mais jovem do time nacional. A euforia de brigar por uma vaga em Tóquio 2020 é dividida com as obrigações ainda da vida escolar, desafio que aumenta o cansaço, mas não desmotiva. Representar um país em um campeonato de tamanha importância, como um campeonato mundial, um campeonato pano-americano, não tem explicação. E daí conciliar, como eu sou novo por estar no colégio ainda, conciliar o colégio, que eu estudo na minha cidade, no colégio da Rede SESI do Paraná, conciliar o colégio, treinamento, não é nada fácil, porque você chega exausto do treino, daí você lembra que tem prova no outro dia, trabalha e tem que fazer, e cada vez se empenhando cada vez mais para ter um bom futuro no esporte, participando de umas Olimpíadas e sendo campeão mundial. O outro que dispensa apresentações é Vitor Tavares, atualmente o melhor atleta do país, feito conquistado em menos de três anos no esporte. O duas vezes consagrado no prêmio Brasil Paralímpico nem queria saber de badminton, mas quando se tem talento nato para a coisa, não existe nada que pode separar do caminho do sucesso. Por isso que não é à toa que Tavares é o quinto colocado do ranking mundial da categoria SS6, já classificado para Tóquio e querendo manter a vaga até o final do ano. Como é um esporte novo na Paralimpíada, acho que é o sonho de qualquer atleta para poder presenciar esse momento, porque querendo ou não vai estar fazendo uma história, você está lá sendo a primeira vez. Então, é um objetivo que eu quero alcançar. E aí, como é que está justamente o foco desse ano, desses treinamentos? O que é que tem de competição justamente para se manter entre os melhores nos atletas classificados para essa competição? Eu estou muito focado, treinando ao máximo, agora quando eu voltar para a minha cidade também, vou estar aproveitando ao máximo os tempos livres para treinar, com isso para sempre melhorar e chegar lá. Os três estiveram em Teresina junto com a seleção principal de badminton, podendo fazer uma troca de experiência com o técnico dos principais atletas do país. Eu acho que foi um sonho nosso, porque a gente que é do Parabedminton, a gente acompanha muito o badminton, então o Marco está na seleção brasileira desde 2013, então agora é só 2019 que a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar com ele e está sendo um momento mágico para a gente, porque o tanto que ele tem a ensinar com a gente, o tanto que ele está se dedicando, a gente está acordando cedo, vindo aqui treinando, então eu acho que é um sonho realizado mesmo. Acredito eu, no meu ponto de vista, que está fazendo muita diferença, porque cheguei aqui com muito déficit técnico, porém com muita força, então agora com a ajuda dele estou melhorando essa parte técnica e tática.